Olha, funcionários de um estabelecimento comercial ajudaram a polícia a prender um assaltante de 21 anos, logo depois do crime, né? O caso foi registrado no Vale do Aço. Gente, 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 a Gisele tem detalhes aí. Gisele? Onde é que foi esse assalto, hein? Este assalto aconteceu no bairro Canaã, aqui em Patinga. É considerado também um grande centro comercial. E as funcionárias ali do local contaram para a polícia que um homem chegou e exigiu dinheiro. O ladrão chegou já anunciando o assalto e exigindo dinheiro e depois fugiu. E dois funcionários do estabelecimento foram atrás dele na tentativa de abordá-lo. E realmente ele foi abordado enquanto tentava trocar as roupas que foram usadas no momento em que ele entrou no estabelecimento comercial. Ele foi contido pelas pessoas que, né, fizeram corretamente, chamaram a polícia para prender o assaltante. Este homem, inclusive, de acordo com a polícia, ele é suspeito, pois possui as mesmas características do autor de um outro roubo também registrado no bairro Canaã. Eu volto com você. Eles querem praticar o mal, né, Gisele? A população já não está aguentando, né? Vai lá e ajuda a polícia a conter desse jeito.